Cerca de 80 integrantes de ocupações de Belo Horizonte invadiram o prédio do Ministério da Fazenda na capital nessa manhã. A ação foi durante o protesto dos servidores federais contra o corte de recursos do governo para a área social. Segundo a Central Única dos Trabalhadores, a categoria é contra o pacote de ajustes fiscais, a suspensão da realização de concursos e cortes na saúde e na educação.